Hoje tem uma partida decisiva na capital pela Copa do Brasil. O Havaí recebe o Botafogo de Louco Abreu, Botafogo do Rio de Janeiro. Bom, você vê aí imagens do estádio da ressacada. O movimento é único, tem um torcedor tentando comprar ingresso ali. O valor é R$ 80,00 para a cadeira coberta, R$ 50,00 para a cadeira descoberta. Na primeira partida lá no Engenhão, o Havaí venceu por 2 a 0 e entregou praticamente o empate. 2 a 2, por isso o Havaí joga aqui por um empate simples, 1 a 1. 2 a 2, aí vai para os pênaltis. Vão ser colocados ônibus extras na linha Corredor Sudoeste, com saídas da plataforma C, do T100, para atender os torcedores. Agora há pouquinho a bilheteria estava fechada e tinha uma plaquinha assim, almoço. Ainda bem que não é restaurante, né, Roberto e Miguel? Num jogo como o de hoje, não pode fechar para almoço. Tem que ir. Mas ele sabe...